Esse tema, o tema dos militares na Constituição, é um debate histórico longo. Na Constituinte, em 1988, o general Leônidas Cardoso, que então era comandante do Exército, pressionou a Constituinte, os deputados constituintes, para incluir no texto um adendo, que era que os militares, além de defender, eles colocaram lá defender a pátria, você sabe que defender a pátria é um termo meio esquisito, mas além de colocar defender a pátria, o território, eles ainda colocaram que deveria garantir a harmonia entre os poderes e a garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem é um termo bastante amplo. O que é a lei e a ordem? O que é isso? Vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas vocês pelo menos devem ter visto, ou ouvido falar, que em 1988 o Exército foi reprimir a greve de Volta Redonda, dos metalúrgicos, e assassinou três operários. Três operários morreram naquela iniciativa de garantia da lei e da ordem. Então, o general Leônidas impôs esse termo. A partir daí, qualquer presidente da República, ou presidente do Congresso, ou presidente do STF, podia convocar uma operação de garantia da lei e da ordem. Mais tarde foi feita uma lei para regulamentar essas operações. E teve entre 92, quando foi regulamentado, até 2022, em 30 anos, houve cerca de 100 operações. Por volta de 30 delas, realmente foram questões de segurança pública, greve de IPM, situações de descontrole de segurança em alguns estados. E as outras 70%, 70% mais ou menos, eram operações como transportar urnas no dia da eleição e outras coisas de menor importância. O que a gente quer mudar isso? Por que a gente quer tirar isso, esse termo garantia da lei e da ordem? Por dois motivos. O primeiro é que o bolsonarismo passou a entender essa garantia da lei e da ordem como uma autorização para que as forças armadas intervissem na política e restabelecessem a harmonia dos poderes. Então, eles usavam aquele termo nas manifestações, eu autorizo. O que eu queria dizer, eu autorizo? Eu autorizo o Bolsonaro a utilizar o artigo 142 para fechar o Supremo e fechar o Congresso. Esse era o objetivo do termo eu autorizo. Muita gente não entendeu isso, mas eles, bolsonaristas, entendiam. A segunda coisa é que, de fato, nós precisamos restabelecer a ideia original dos constituintes, que era que não houvesse intervenção militar na segurança pública, a não ser em situações excepcionais. Então, o que a gente está querendo propor? O que a gente está propondo? Que, se houver uma situação de insegurança muito violenta, muito forte, ou uma greve de IPM nos estados, que a polícia pare, como aconteceu no Espírito Santo, alguns anos atrás, que aí sim as Forças Armadas, por iniciativa apenas do presidente da República e com autorização do Congresso Nacional, poderiam ser utilizadas. Então, o que a gente quer? Nós não queremos deixar isso na mão do presidente, nós queremos que o presidente decida, mas que o Congresso ratifique. Porque, vê bem, o presidente muitas vezes pode utilizar uma operação de GLO para fazer política. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Aquela intervenção que o Michel Temer fez na segurança pública do Rio de Janeiro tinha o objetivo político-eleitoral de viabilizar a candidatura dele à reeleição. Ele não conseguiu, foi um fracasso. Mas ele tentou. E aquilo desmoralizou o Pesão. O Pesão era o governador naquele momento e desmoralizou o governador. Então, o que a gente quer? Não, tudo bem. O presidente tem iniciativa, mas tem que passar pelo Congresso Nacional. Bom, isso, no nosso modo de ver, é mudar esse caput, quer dizer, a parte inicial do artigo 142, é o fundamental para a gente restabelecer o papel das Forças Armadas no país. Segunda coisa, nós precisamos afastar os militares da política. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que, se for ocupar um cargo civil, se o militar for ocupar um cargo civil, ele deve deixar a carreira militar, assim como fazem os juízes e os promotores. Vocês lembram? O juiz Sérgio Moro deixou de ser juiz para virar ministro. O Dallagnol, depois, aí, no caso das eleições, deixou de ser promotor para concorrer na eleição. Então, o que nós queremos? Que, no caso de um cargo civil, o militar deixe a carreira militar. O governo propôs, e isso não era proposta nossa, mas o governo propôs, e nós estamos de acordo, que, em uma candidatura, ao registrar a candidatura, o militar, automaticamente, se afasta da carreira militar. Hoje, a Constituição fala que ele só se afasta quando ele ganha. Olha só, quando ele perde, ele pode voltar e fazer política no quartel. Então, nós precisamos acabar com isso. Então, quer ser candidato? Ninguém proíbe. Ninguém está proibindo candidatura. Mas, ele faz uma opção. Como faz o juiz, como faz o promotor. Certo? Ninguém é proibido. E a terceira coisa, nós estamos propondo um parágrafo no artigo 142, que é uma cópia de um artigo da Constituição portuguesa que fala explicitamente que o militar não só não pode se filiar a um partido político, ele não pode ter uma atividade política, ele não pode utilizar do seu cargo, ele não pode utilizar das suas armas para fazer política. Então, ele não pode se meter e a vida dele é outra. Certo? Se ele quer fazer política, ele tem liberdade. Larga a carreira militar e vai fazer política. Porque, muitas vezes, também, a pessoa não é filiada a nenhum partido, mas faz política. Não precisa ser filiado num partido para fazer política. Então, a gente está procurando estabelecer essa nova visão do papel das forças armadas e do afastamento dos militares da política. Isso é alguma coisa diferente do que o resto do mundo faz? Não. Isso acontece na França, nos Estados Unidos, em Portugal. Nesses países, os militares estão completamente distantes da vida política. Vocês lembram que o Trump, quando teve aquelas manifestações por conta do assassinato daquele senhor negro... George Floyd. George Floyd. O Trump tentou usar as forças armadas para reprimir as manifestações. Os generais norte-americanos falaram, não, não, nós não vamos participar de repressão a movimentos populares dentro dos Estados Unidos. Fora eles topam, viu? Fora eles aceitam, mas lá dentro, não. Então, lá acontece isso, na França acontece isso, e a maioria é a Inglaterra. Então, nós precisamos exatamente garantir isso que acontece na maioria dos países desenvolvidos do mundo. E, logicamente, não acontece aonde, mas acontece onde os militares comandam, como muitos países da África, da própria América Latina, da Ásia. Então, aí você tem um mundo político e um mundo militar que se misturam e se conflitam. Mas, aqui no Brasil, acho que nós já temos uma democracia suficientemente madura para estabelecer essa separação que é saudável para a democracia. E aí, Obrigado.